Oi gente, tudo bem? Nosso vlog começa na noite anterior de domingo com nossa hamburgada. A carninha de avestruz, que já é do papá deles, aí eu misturei com a farinha de amêndios para dar liga e o pão de batata doce. Depois da barriguinha cheia, eles foram dormir, porque na segunda-feira é bem cedo e nós vamos para o spa. Aí gente, eu dei uma congelada para vocês verem o rostinho de felicidade dele. Olha que fofo. Essa é a Pam, a dona do pedaço, muito fofa. E aqui eu vou contar para vocês um pouco do lugar. Tem variedade de produtos naturais, como os remédios fitoterápicos, as comidinhas mais saudáveis possíveis, os petiscos também, caminhas. Essa é a Sossô, que também é outra dona do espaço. Compramos esse pijama, o peitoral, o colar de pérolas, os dois óculos de sol, a vontade de trazer a loja toda. Mais um pouco da Pam para vocês, que ela é muito linda. E aqui o baquinha tomando banho e recebendo a massagem que ele tanto ama. Ai, sério, eu sou apaixonada nessa trufinha marrom dele, gente. É muito fofa. E essa é a Lady Tutu, toda fofinha, tomando banho e recebendo carinho e massagem. Olha que princesinha que ela ficou, gente. Mas não durou, porque ela passou mal e as meninas trocaram a bandana para mim. E olha esse amor, vestido de Rei Leão. Então, esses foram nossos comprinhos, os cachorros aprovaram. Essa é uma novidade que eles trouxeram dos Estados Unidos, paw and nose balm. E olha esse boné com proteção UV, gente. Aí voltamos para casa, dei a gelatina com colágeno para eles. A Tulipinha não quis pegar, porque ela estava passando mal. Ela tem um problema gastrointestinal e foi bem complicado. Vamos sair aqui. Tô, Tulip. Pra você. Tá doendo, Tulip. Aí eu e meu namorado levamos ela no veterinário. Fomos super recebidos bem. E olha que mimo, gente. A Tulipinha foi pesar e não queria sair da balança. Então, viemos para casa e eu dei almômenas para eles. Também da comidinha deles de avestruz. E eles acabaram em segundos com o papá. O banquinho ainda fez uma checagem no prato da Tulip. Para ver se sobrou alguma coisa. Aí nós gravamos uma live à tarde. Eu não consegui tirar fotos. Então, eu já pulei o vídeo para a noite. Essa é a sopinha com tilápia para eles. Eles também acabaram em segundos. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like, sigam a gente e até mais. Deixem um like, sigam a gente e até mais.